Música Meu Padre, eu lhe peço, que limpe meu coração Perdoai a minha chuva e me dê o santo perdão Meu Padre, eu lhe peço, que limpe meu coração Perdoai a minha chuva e me dê o santo perdão Oh, meu divino mestre, abasou e pediu E me dê com o diabo para eu poder seguir Oh, meu divino mestre, abasou e pediu E me dê com o diabo para eu poder seguir Para um dia eu alcançar o trono da Virgem Maria Para um dia eu alcançar o trono da Virgem Maria Oh, minha divino mestre, abasou e pediu Perdoai a minha chuva e me dê a salvação Oh, minha divino mestre, abasou e pediu Perdoai a minha chuva e me dê a salvação Oh, minha divino mestre, abasou e pediu Perdoai a minha chuva e pediu Perdoai a minha chuva e pediu Perdoai a minha chuva e pediu Amém.